Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje mais uma vez vamos falar a respeito de Resident Evil 4 Remake. Porque Dusk Golem, a.k.a. Static Gamer, veio a público e falou a respeito novamente de um dos jogos mais esperados atualmente por grande parte da fanbase de Resident Evil. Exatamente. Porque por mais que Village já esteja saindo agora, por mais que a gente já saiba que teremos um Revelations 3, por mais que tenha Outbreakers, por mais que saibamos de muita coisa, Resident Evil 4 Remake, desde que foi revelada a sua produção, ele passou a chamar muita atenção. E Dusk Golem trouxe algumas informações sobre datas, sobre mudanças, sobre gameplay, várias e várias coisas, onde ele vai trazer sim, diversos relatos do que ele foi informado de dentro da Capcom sobre o novo Resident Evil 4. Exatamente. Então meus amigos, caso tu queira saber de tudo isso, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, super no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, Dusk Golem veio com uma banheira, não foi nem com um balde de água fria, foi com uma banheira, e talvez aquelas de 2, 3 mil litros, exatamente. Tá uma piscina, né, ô burrão. Então, Dusk Golem veio com uma banheira de água fria e jogou em cima das nossas cabeças, pois ele disse que a mudança que ocorreu em Resident Evil 4 Remake, quando ele diz mudança, é a mudança de produção, vai afetar em muito. A data de lançamento do game, exatamente. Pra quem não sabe, recentemente foi anunciado que a Capcom pegou o game que estava sendo produzido pela M2 e literalmente falou, vamos refazer esse projeto porque não estamos de acordo. Pra quem não lembra, isso daí aconteceu porque a M2 fez parte da produção de Resident Evil 3, ela não desenvolveu ele sozinha, mas ela fez parte e ela viu que as críticas foram negativas. Isso por quê? Porque alteraram, meus amigos, a história de um dos maiores jogos da história, que é Resident Evil 3 e Resident Evil 3 Remake consecutivamente. Então eles falaram, não, a gente vai fazer o Resident Evil 4 e a gente vai fazer ele no modo raiz, no modo Mikami, no modo vida louca, doidão, fazendo tudo do jeito certinho. Só que o que aconteceu, meus amigos? A Capcom não gostou disso, porque ela disse que ela está construindo um novo universo e ela claramente quer que Resident Evil 4 tenha uma ligação direta com Resident Evil 2 e Resident Evil 3 e isso seja explicitado dentro da história. A vontade da Capcom, então, é que a gente tenha mais uma reimaginação. E bem, a Capcom fez o quê, então? Pegou a produção principal, o cargo de produção principal da M2, trouxe para o seu próprio time, que é o Team One, e disse que agora a M2 vai fazer o mesmo serviço que ela fez no Resident Evil 3, que é o quê? Polimento. Isso daí fez com que o projeto atrasasse e agora a Dusk Golem vem a público e disse que sim, que muito provavelmente Resident Evil 4 não sai antes de 2024. Exatamente, ele disse que o game só deve dar as caras depois de 2023. Algo muito louco, vi de que antes, com a produção da M2, com o que eles estavam fazendo, eles estavam produzindo o game desde 2018, eles estavam fazendo tudo certinho, gameplay bacaninha, estavam trazendo a RE Engine novamente, mas ao mesmo tempo, respeitando toda a história, era um game, literalmente, um remake, meus amigos. Tudo que estava em Resident Evil 4 original estaria no remake da M2. E aí, agora, eles foram boicotados, a Capcom pegou o game e ele ainda vai ser adiado, segundo o Dusk Golem. Ele cita bem claramente, Resident Evil 4 não deve ser anunciado cedo por causa desses problemas e Resident Evil 4 deve ser visto nos consoles e computadores somente depois do ano de 2023. O que é bizarro, caso a gente lembre que a gente tinha uma lista de jogos vazados da Capcom, né? Pra quem não sabe, a Capcom, ela teve todos os seus dados revelados, né? Os hackers cabulosíssimos, aqueles caras explosivíssimos conseguiram pegar e vazar a lista de jogos da Capcom. Quais seriam lançados, quais eram as datas, quais eram os projetos em andamento, quais projetos que já estavam em desenvolvimento, quais estavam em produção e qual estava em estágio inicial de produção. Eles conseguiram pegar muita informação. Resident Evil 4 era um dos que estava com um estágio já avançado, com data prevista para a primeira metade de 2022, com centenas de milhares de arquivos já prontos. Exatamente, os hackers conseguiram até mesmo vazar imagens do Resident Evil 4, como objetos, roupas de personagens, coisinhas pequenas, tipo alguns mobs. Algumas coisas assim do tipo, eles conseguiram vazar várias e várias coisas, arminhas, pratos, vários e vários itens que já haviam sido criados e já estavam no jogo Resident Evil 4. Eles vazaram isso tudo e a Capcom, que tinha tudo isso aí pronto, um jogo que estava em pré-produção desde 2018, um game que já estava em desenvolvimento durante o ano de 2019, 2020 inteiro. E ela pega isso e fala, ah, a gente não quer mais isso porque a gente quer uma reimaginação. Então, Dusk Golem ainda foi claro em dizer que a Capcom deve lançar pelo menos, pelo menos, além do Village, mais dois títulos antes de lançar Resident Evil 4. Aí a grande questão é, a gente tem o Relation para o final do ano, qual seria o terceiro título? Ele não falou, mas a informação parece ser bem verídica, vídeo que foi o Dusk Golem que falou, o mesmo cara que falou tudo de Village, o mesmo cara que falou tudo de Resident Evil 2, 3, de tudo, de tudo, sempre falou tudo. Então, a gente fica com essa incógnita na cabeça, qual seria o terceiro título de Resident Evil que a Capcom vai lançar antes de Resident Evil 4? Resident Evil 4 Remake, meus amigos, acaba se tornando mais um dos jogos que podem vir a ser estragados pela Capcom. E a gente fica naquela dúvida, por que Capcom? Não precisa de muito, meu bem, não se precisa de muito. Você precisa de Leon, Ada, Wesker, Krauser, Salazar, Saddler. Mantenha os inimigos, mantenha os mapas, mantenha as localidades e pronto, e acabou. E agora, além de saber já que teremos uma alteração grande na história, pois essa seria a razão para a Capcom pegar o projeto de volta da M2, a gente também sabe que não teremos o jogo completo, sendo que é um dos jogos com a maior duração da saga Resident Evil. Se você pega lá no How Long To Beat e coloca Resident Evil 4, você vai ver que a história principal, em geral, ela tem 16 horas. Se você coloca história principal, mais alguns extras, 20 horas. Para completar o game, 30 horas e meia. E todos os estilos, para jogar a história em todos os estilos, 18 horas. Então você percebe que é um game muito, mas muito maior do que a gente tem visto recentemente. E aí você chega e olha o que o Resident Evil 3 nos apresentou. No How Long To Beat mesmo, você vê que em média de 5 horas. 5 horas. A Capcom vai pegar um game que antes tinha 16 horas. Quando você faz isso com Resident Evil 3, que já não era muito grande lá de 99, é um game que era menor do que o Resident Evil 4, claramente, beleza. Quer dizer, beleza não, a gente ficou puto também, a gente ficou bem puto. Mas ainda não era tão bizarro. Agora imagina o que a Capcom vai fazer com Resident Evil 4. Imagina ela pegar, ela pegou um game que antes se gastava a primeira vez ali para zerar umas 7, 8 horas e transformou ele em um game de 5. Agora ela vai pegar um game de 16, vai transformar ele em um de 4, um de 5 também, sendo que para completar esse game já se gastava mais de 30 horas. Para fazer o main, mas os extras, gastava mais de 20 horas. É lamentável ver isso. É lamentável ver essa atitude da Capcom. Além disso tudo, ela pegou um projeto que já estaria bem bonitinho, bem legalzinho, bem redondinho e jogou ele para 2023, leite 2023. Tarde de 2023 para adiante. Isso é algo que me deixa bastante incomodado. Para ficar pior ainda, a gente sabe muito bem que atualmente a pandemia do coronavírus é algo que está afetando todos os jogos. E segundo o Dask Golem, a M2 estaria trabalhando de maneira excelente durante a pandemia. Já a Capcom não. Ela apresenta, sim, diversas dificuldades para realizar o mesmo trabalho que a M2 estava realizando. Isso porque é um estúdio muito maior, são estúdios maiores, são equipes maiores. Então todos os cuidados tomados pela Capcom fazem com que o estúdio demore muito mais para trabalhar. Já a M2 estava tirando isso de letra, teríamos um game pronto para o começo de 2022. Lamentável, meus amigos. Comentem aí o que vocês acham dessas informações, porque a torneira Dusk Golem, que vaza tudo, 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 acabou falando demais novamente. E pelo menos para mim, não foi notícia boa. Porque, sem brincadeira, se tem um jogo que eu estava esperando jogar em 2022 ali, era o Resident Evil 4 Remake. Eu adoro o Resident, eu amo o Resident Evil. Resident Evil 4, por mais que não seja um dos clássicos, é um jogo que para mim é muito bom e muito importante também. Marcou a minha vida no PS2, no GameCube e tudo mais. Então eu esperava esse jogo em 2022. E agora eu sei que é mais um ano sem o Resident Evil do jeito que eu quero, disponível para a gente. Espero que tenha curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou, blagangue, aquele abraço e fui! E aí E aí Obrigado.